Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando essa esteira que eu comprei na loja da ricardoeletro.com Quando eu comprei ela, ela não estava esse valor, eu paguei mais barato Quando eu comprei ela, eu paguei R$ 1.899 Eu comprei ela dia 15 do 3 Paguei dia 19 do 3 E ela chegou dia 1 do 4 Deu 15 dias para ela chegar E agora eu vou mostrar para vocês a esteira A esteira ela vem assim E para montar ela é bem simples Você só vai tirar este parafuso aqui Vai tirar E levantar ela Vai puxar aqui para cima Ó Ela vai ficar assim Ela tem dois parafusos aqui embaixo Os parafusos eles vão vir assim frouxo E só vai tirar Vou tirar esse Tiro do outro lado também É só levantar aqui para cima E daí você vai botar o parafuso ali E apertar O parafuso vai Tentar filmar de um ângulo melhor O parafuso vai aqui embaixo Você vai botar aqui e vai apertar ele Nos dois lados Aí você faz isso nos dois lados Aqui você vai botar tudo para dentro E aqui embaixo para firmar a esteira Você vai tirar esse pino daqui Aqui ela tem um espaço aqui ó Entre a esteira e o lugar ali para botar o parafuso Eu aqui nesse espaço eu boto duas arruelas Eu boto essas duas arruelas aqui ó Que não vem Aqui entre a esteira Para quando apertar não entortar essa peça de ferro para dentro Deixa eu ver se eu consigo botar aqui e filmar Vai ficar com as duas arruelas ali para dentro E quando dá o aperto não entorta a peça muito para dentro Aperta bem aqui E está montada a esteira Ela tem aqui a rodinha Essa esteira ela tem quatro amortecedor a cada lado Ela tem aqui regulagem de altura Dá para regular três alturas Só tira esse pino Aí levanta Aqui ela fica reta Sem inclinação Porque a parte da frente lá já é alta E se você botar lá no último De baixo Assim ela vai ficar inclinada Eu uso ela assim A tomada dela de três pino Aqui ela tem um botão de liga e desliga Aqui atrás Ela tem esse parafuso E tem outro ali do outro lado Que é para regular a lona Quando a lona corre para a direita Tem que vir no parafuso aqui da direita E dar um quarto de volta para a direita Quando ela corre para o lado esquerdo Quando ela corre para o lado esquerdo Tem que vir aqui atrás Dar um quarto de volta nesse parafuso Para o lado direito É sempre no sentido horário Tanto esse Quanto esse Com o tempo eu percebi Que a lona ia para um lado ou para o outro Era de acordo com o jeito da pessoa Fazer o exercício aqui Às vezes no você caminhar Você força um pouco a lona Mais para a direita ou para a esquerda Daí ela se desloca Aqui na minha Quando eu vejo que ela está deslocando Um pouco para a direita Eu dou uma leve forçada para a esquerda Na caminhada E ela se ajeita sozinha para o lugar Sempre que for ligar a esteira Tem que manter os pés aqui do lado Para não forçar o motor Ela vem com esse Rampinho de segurança Para você botar na roupa Ela só liga com esse imã Aqui no lugar Se você cair Ele vai desconectar Isso daqui Ela vai parar Automaticamente Esse é o painel dela Em dois lugares Para botar a garrafa Para ligar ela Você só vai apertar aqui Vai deixar aqui o imã no lugar Senão ela não vai funcionar Para iniciar É só apertar aqui Ela vai sempre começar no 1 Daí aqui Já tem velocidades pré-programadas 3 km 6 9 e 12 Aqui aumenta também a velocidade De 1 em 1 Daí aqui pausa Apertar de novo Inicia na mesma velocidade Que parou Aqui tem 9 programas Pré-definidos Daí aqueles programas Ali do painel São esses 9 programas Aqui Aqui embaixo É o tempo Em minuto São tudo programas De 30 minutos E aqui é a velocidade Tipo Do 1 Até o Terceiro minuto Vai ser em velocidade 4 Depois até o Sexto minuto Em velocidade 6 Depois vai aumentar Para o 8 Depois vai ficar Esses minutos Aqui em velocidade 10 Depois vai diminuindo Até o Minuto 30 E cada programa É esses programas Aqui O 2 é esse O 3 é esse Vai para botar no programa É só você escolher Aqui o programa Vai ó Do 1 Até o 9 Aí escolhe aqui E aperta play Já vai começar o programa Já vai começar o programa Ó A gente botou no programa 2 O 2 começa em 4 Depois passa para 8 E assim vai Aqui Ela marca as calorias Que foram consumidas Ela marca os pulsos Por aqui Quando você está com as duas mãos Aqui ela marca ali os pulsos Ela marca a velocidade E marca a distância E marca o tempo Agora eu vou mostrar Até que velocidade Que ela vai 3 6 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 Ela vai até 16 km por hora 16 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 17 16 19 19 20 20 20 22 22 20 22 23 23 24 23 24 24 Depois eu vou mostrar ali pra vocês que ela vai realmente até o 16 Marca as funções dos botões É que marca os programas que já tem ali, pré-definido As funções do monitor Que marca ali a regulagem da lona Aqui marca pra lubrificar a esteira com silicone 15 gotas de silicone a cada 8 horas de uso O silicone que eu uso aqui na minha esteira é esse daqui Aí eu passei ele pra um vidrinho menor Pra ficar mais fácil de passar aqui na esteira Eu achei um silicone bom Mas tem que botar só umas 15 gotas Porque senão ele dá uma pesadinha na esteira Nos primeiros minutos que for fazer o exercício Porque ele é muito viscoso Dá pra passar o silicone É só dar uma limpada aqui por baixo da... Por baixo da lona aqui ó Pega um pano Dá uma limpada aqui na beirada da lona Por baixo da lona Pra tirar bem a poeira Aí pra botar o silicone é só levantar aqui a lona Levanta a lona E bota 8 gotas a cada lado Bota espalhado Bota umas gotas por aqui Só 15 gotas já é suficiente 15 gotas dá pra 8 horas de exercício E aqui tem a velocidade dela Ela suporta até 130 kg E vai de 1 a 16 km por hora O motor dela é 2 HP e 1,5 Ela tem 6 meses de garantia Every Volt Tem detalhadas as peças dela Tem o termo de garantia Bom, o que eu tinha pra mostrar da esteira era isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, deixe seu like E se puder, se inscreva no canal Valeu pessoal e até o próximo vídeo